Então gente, a paz e a graça seja com todos, eu ensino aqui como colar pneu, principalmente essas motos elétricas que é muito caro, tem que tirar o motor e tudo, para não precisar tirar, com agulha mais fina que eu não achei para comprar, e fiz uma de agulha de costura de mão meia própria, essa aqui seria a chupeta normal, grossa demais para furo de tacho e furo de cacete fino, então eu peguei uma agulha, certo? E lixei a ponta dela, fiz a abertura, porque esse refio aqui na ponta aqui, ele tem uma passagem, saída, que você enfia dentro do pneu, você puxa a agulha de volta, ele fica lá dentro, então a ponta da agulha aqui, ela é aberta aqui, essa parte, então eu fiz do meu jeito, lixei no esmerito, aqui dá para ver mais ou menos, fica um abertinho, vou botar aqui para você ver aí, aí a gente enfia no furo e puxa, está pronto, como que eu fiz com esse pneu aqui, quando o furinho é muito pequeno? É claro que esse pneu aqui, ele é com câmero, mas só para testar, sabe? Enfiei aqui, primeiro eu furei ele com a guia, com a ponta da agulha e voltei com o lado que eu fiz, né? Às vezes dá para ver lá dentro, a chupeta está ali dentro, aqui dentro, deixa eu voltar para o claro, para lá fazer ela aí, ó, que é a pontinha dela que já ficou lá dentro, ok? A ponta do meu dedão aí, que está apontando aí, esse pontinho aí é ela aí, esse pontinho aí, ok? Então um abraço a todos e tudo de bom!